DJ Ruivo no beat, esqueça tudo bem melhor DJ Ruivo tá aí Não pago pau pra nenhum invejoso, quero distância de todos os falsos É pouco papo pros atrasalados, que inveja minha vida E quer colar do meu lado, paga de simpatia com sentimento forçado Só que aqui não vai colar, não pago pau pra safado Que tá correndo comigo e tentando atrasar meu lado É bye bye pro verreco que não acrescenta em nada Quer criticar minha vida sem saber da caminhada Se eu tô de velar nas antigas não tinha nada De meta 2020 ou doana na vela blindada Salve pro quebrada que apoiou minha caminhada Tô de 2021 na velar zero a blindada Não pago pau pra nenhum invejoso, quero distância de todos os falsos É pouco papo pros atrasalados, que inveja minha vida E quer colar do meu lado, paga de simpatia com sentimento forçado Só que aqui não vai colar, não pago pau pra safado Que tá correndo comigo e tentando atrasar meu lado É bye bye pro verreco que não acrescenta em nada Quer criticar minha vida sem saber da caminhada Se eu tô de velar nas antigas não tinha nada De meta 2020 ou doana na vela blindada Salve pro quebrada que apoiou minha caminhada Tô de 2021 na vela zero a blindada DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Tô de 2021 na vela zero a blindada